Olha o tamanho só pra vocês terem noção, olha isso, parece que alguém fez uma montagem, cuidado Alessandro pra ela não voar na gente Cuidado Alessandro, cuidado Ui, 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 ui Alessandro, ui, ui Alessandro, ui Alessandro Bom gente, eu nem vou deixar rolar mais o vídeo porque depois só aparece infelizmente a aranha morta E é infelizmente sim gente, porque eu já falei várias vezes aqui no perfil que as caranguejeiras brasileiras São animais que são grandes e peludos e tal, mas não são nada perigosos pra nós Na verdade elas são animais que nos ajudam pra caramba, cara, as caranguejeiras ou tarântulas Comem vários insetos que podem realmente nos fazer mal, que podem realmente nos transmitir doença, até baratas urbanas E era o que provavelmente ela tava fazendo ali, procurando insetos no meio do lixo pra conseguir comer os insetos Bom, e como eu disse, eu já falei várias vezes sobre tarântulas aqui no meu perfil Mas hoje eu vou trazer uma pessoa que é especialista, que sabe bem mais sobre esses animais do que eu Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou Ismael Pereira, responsável e fundador pelo projeto Toca das Tarântulas Onde nós falamos ali sobre as aranhas caranguejeiras, um projeto voltado à educação ambiental e informação científica sobre esses animaizinhos Dando continuidade a esse vídeo aqui, o mesquito estava falando sobre as aranhas caranguejeiras Que realmente esses animaizinhos são totalmente inofensivos para nós E esse vídeo aqui só nos mostra que realmente o que a ignorância e a falta de informação leva as pessoas a fazerem E claramente o medo Eu não vou ser hipócrita aqui, porque eu entendo que muitas pessoas possuem medo desses animais Mas é um medo totalmente desnecessário, porque embora as aranhas caranguejeiras possuem um tamanho assustador e exorbitante Elas são animais totalmente inofensivos para nós Elas sim possuem uma toxina, possuem um veneno, mas são animaizinhos muito inofensivos Essa aqui do vídeo, muito provavelmente se trata de uma tarântula do gênero Lásiodura São uma das maiores aranhas caranguejeiras aqui do nosso Brasil E é isso aí, vamos respeitar a natureza, não mate esses animais Vamos aprender mais sobre esses animais, como preservar a vida desses animais Beleza? Assim como qualquer outro Tamo junto e é isso aí É nóis!